Em comemoração à Semana da República, um shopping center de Varzagrande recebe a exposição Viaturas e Armas da Polícia Militar de Mato Grosso. O segundo comando regional da PM apresenta a exposição de materiais militares do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Exército e Polícia Rodoviária Federal. Olhos atentos a cada detalhe. A história da Polícia Militar fascina as pessoas, principalmente a criançada. O que mais fascinou aí na Polícia Militar? As roupas e os armamentos. Eu gostei mais das armas e os carregadores. Você pensa em ser policial militar quando você crescer? Sim. A Emília é filha de pai e mãe policiais e conhece bem o universo da Polícia Militar. Porque às vezes eu vou para o serviço deles e com eles é legal ficar junto com eles, na maioria da parte das vezes. Você já conhece tudo da Polícia Militar? Quase tudo. Ainda faltam algumas coisas, mas conheço quase tudo. A exposição do segundo comando regional da PM é para que, assim como a Emília, a população conheça a história da polícia e os elementos de trabalho desses policiais. A gente vê uniformes, né? Os uniformes desde os mais remotos, lá da década de 30, até os mais modernos, os que a gente utiliza atualmente. Todo o tipo de... os processos de policiamento que a gente utiliza, da força tática, do policiamento ciclístico, do policiamento ordinário, enfim. Do policiamento ambiental, nós agradecemos a Polícia Ambiental, né? Que está aqui também expondo os animais, mostrando a importância da preservação do meio ambiente. A exposição do segundo comando regional da PM também tem um museu que conta a história da Polícia Militar brasileira. Desde o fardamento da PM do século XVIII, as primeiras armas usadas pelos policiais militares e até as comunicações brasileiras. Desde a questão histórica da polícia, que a gente está com o material do museu, da Polícia Militar, de armamentos, viaturas, material de comunicação, desde os mais antigos até os mais modernos, expondo a comunidade e mostrando também e aproximando com a comunidade, buscando ouvir os anseios, trazendo orientações, dicas de segurança para a comunidade varizagrandense, para que a gente possa estar aproximando cada dia mais dessa comunidade. Esse mineiro que está a passeio na cidade gostou bastante da exposição. Eu nunca tinha visto uma exposição nesse pé, não. A gente gosta e cada vez crescendo mais. A gente gosta muito disso. A exposição segue até o dia 20 deste mês. Nós aguardamos a comunidade de Varza Grande, de Cuiabá, que quiser vir conhecer a exposição. Nós aguardamos de braços abertos para a gente poder estar interagindo com a nossa comunidade.